Olá, muito bom dia a todos os nossos amigos aí do canal Furacão Play Eu hoje estou tendo aqui a grata satisfação de estar aqui na loja do meu amigo aqui, o Sr. Elias Ezequiel de Almeida Gente, deixa eu contar para vocês uma coisa A primeira vez quando eu cheguei aqui na cidade de Pedra Azul, isso no ano de 1993 A primeira pessoa que me deu assistência aqui nessa cidade foi esse cidadão aqui, Elias Ezequiel de Almeida É por isso que eu estou tendo assim a satisfação de poder nesta manhã bater um papinho com ele Porque é uma pessoa muito entendida do assunto, uma pessoa compreendida Ele já vive aí no comércio há muitos e muitos anos Então, no decorrer desse nosso bate-papo, eu vou ter aqui algumas perguntas E com certeza são perguntas tranquilas do nosso viver diário, do nosso dia a dia E com certeza o Sr. Elias vai trazer para nós muita coisa boa Porque, afinal de contas, é uma pessoa que tem muita experiência E com certeza no decorrer desses 26 anos Que é nosso cliente, tá gente? Deixa eu informar para vocês 26 anos, cliente da Furacão, tá? Trabalho com ele já há 26 anos Sempre me deu apoio aqui, foi muito, muito bacana comigo Uma pessoa que nós temos aí um bate-papo muito legal E deixa eu dizer para vocês outra coisa Olha, não é meu cliente não, tá gente? É meu amigo, viu? É meu amigo É uma pessoa que sempre pergunta pela minha família Pergunta pela minha esposa, meus filhos E no decorrer desses anos aí A gente vai aí mantendo essa amizade Mantendo esse relacionamento E isso é muito legal É isso? Então, Sr. Elias Eu sei que nós já estamos há muito tempo Já trabalhando Eu sou me comprando, eu te vendendo A gente vai mostrando aí Muitas novidades que a Furacão tem para o senhor Para a sua loja Mas uma pergunta que eu queria fazer ao senhor É o seguinte Quantos anos que o senhor já está no comércio? Sr. Elias Eu estou no comércio Desde 1970 1970 Deixa eu trazer aqui o microfone mais pertinho aqui Para ficar bem mais audível 1970 Pera aí 1970 70 30 anos Com 18 68 anos 68 anos De batalha, né? 68 anos de batalha É uma história, né, Sr. Elias? É uma vida, né? Uma parceria com os amigos Que nos apoia E nós Apoiamos Na necessidade Que eles É uma Uma troca, né? Sim, correto De trabalho Entre um Outro cliente E entre Nós que somos Balconistas aqui, né? Para atender Esse pessoal Uma parceria Uma parceria Muito bem Bom, então Quem está aí Há 68 anos Militando aí No comércio Com certeza Conhece muitas coisas Lá do passado Só se lembra, por exemplo, Sr. Elias Qual eram os veículos Naquela época? Sim, naquela época Tinha Da linha forte Tinha O F-100 Tinha o O F-600, né? Da linha A GM Com os caminhões Tinha a caminhonete O C-10 C-10, C-14 C-14 Tinha a linha Volkswagen, né? Que lançou O primeiro Volkswagen Depois veio Brasília, né? Depois veio a Variante O T-C Vem o Carman Guia Uma série deles Muito bem Que legal, né, gente? Olha, está vendo aí Coisas que A Cinca Chambord também A Cinca, né? Ah, muito bem Muito bem, né? O V-Mag, DKV V-Mag, DKV Muita gente aí Que está Muita gente Que eram montados Aqui no Brasil As primeiras fábricas Que vieram pro Brasil É isso aí Com certeza Muita gente Que vai estar vendo Esse vídeo aí Lembra dessa história, né? Os carros V-Mag, DKV Willis Jípia C10 A Rural Brasília O Carman Guia Na linha de caminhões Era o F-100 F-350 F-4000 Todos esses carros aí Fazem parte aí Da história do seu Elias Tá bom, gente? Ele já está no começo aí Aos seus 68 anos E com certeza Tem muita novidade Bom, eu vejo aqui Mais uma existência 60 anos, né? É, exatamente É uma vida, né? É uma vida Eu vejo aqui, seu Elias Eu até pedi ele pra Eu pedi ele pra trazer Pra nós aqui Alguma coisinha Bom, olha Se você verificar aqui É uma peça que está Mostrar mais próximo Pra vocês aqui Tá vendo? Isso aqui é um induzido Certo? Isso é uma peça principal lá Do motor de partida Né? E esse induzido aqui, seu Elias Pra que carro era esse aqui? Você lembra? Isso aí é pra Opala Opala Olha, gente Opala, né? É, GM Ainda temos Né? Ainda temos muito Opala Aí no mercado, né? São pessoas que ainda Mantém aí a tradição De um carro de alta qualidade Da GM, né? Que era o Opala Muito bem É... Vejo aqui Aqui, por exemplo Olha, gente Opa Trabalhei muito com essa marca aqui, tá, gente? Muito Vendi muito esse produto aqui, tá? Start Parts Né? Oferecido aí pela Furacão Distribuidora de Auto Peças E aqui Aqui, esse induzido Era, me parece Da... Esse que nós nos referimos aqui Era da Opala Essa é do sistema Bosch, tá? Porque aqui é o sistema GE Ah, muito bem Lá é o sistema Delco Delco E esse aqui é o sistema Bosch Também que ele é mais fino Não é isso? É... O... O... O envólucro aqui do... Do induzido Mais estreito que o outro Então esse aqui É para o mesmo veículo Porém Marca Bosch Sistema Bosch Motor de partida Motor Bosch Ok? Pois bem, senhor Lias Eu vejo aqui também Que eu só trouxe pra gente aqui Ah, tá Alguns reguladores de voltagem, né? É... Esse aqui Deixa eu ver aqui Era o regulador GA204 Aqui, gente, olha Esse aqui era o regulador Para... Para a C10, não é isso? Para a C10, tá? Esse aqui é o regulador da C10 Tá? Ainda se vende esse produto No mercado nacional Porque... Geralmente nos interiores Do estado de Minas Gerais No Brasil afora Ainda tem muitas... Muitos veículos utilitários A C10 Esse aqui Deixa eu ver, senhor Lias GA002 Ah, tá Isso aqui, gente Olha Pensa num produto Que vendeu muito no passado Tá vendo? GA002 Ou linha Bosch 002, né? Para Volkswagen Para Brasília Para Kombi Era... Era principalmente Aí usado nos... Nos... O sistema de geradores Não é isso, Lias? Sistema de geradores Há alguns problemas Os geradores Há alguns problemas Na época É a peça que vendia bastante, né? Porque o gerador Era montado em buchas Aham E aquelas buchas Quando faltava a lubrificação Estragavam Ele havia contato com o campo Provocava um curto E aí Queimaria esse... Queimaria o regulador de voltagem, né? Que é o 002 Então... Era a peça que vendia bastante Tá vendo, gente? Faz parte da história aí do Brasil, tá? Isso aqui faz parte da história do Brasil Como o senhor Lias também faz parte da história Das lojas de autopeças Então... É... Bom, senhor Lias Eu percebo que o passado se foi Estamos no presente, né? Correto Hoje... Hoje se a gente for aí fazer uma... Uma avaliação do que temos de moderno Aí temos muita coisa, né, senhor Lias? Ah, não há dúvida, né? Houve aí um progresso muito grande na tecnologia, né? E hoje é tudo eletrônico, não é verdade? É tudo Tudo eletrônico E, senhor Lias, aí a pergunta é O senhor tem se adaptado a essa modernidade aí Dos carros eletrônicos Quando a gente oferece aí um produto novo O senhor tem aí buscado conhecimento também? Pois é, isso Faz parte do meu comércio e da minha vida Aham, correto Então... Nós temos que procurarmos Nos atualizarmos Com a nova tecnologia Porque senão nós ficamos para trás E vamos fechar as portas, né? Olha mesmo Tá vendo, gente? Mas isso é um fato, né, senhor Lias? Deixa eu explicar para o senhor uma coisa A nossa empresa, ela coloca muita novidade no mercado Correto Então o que a empresa faz? Nós temos lá o setor de marketing da empresa Furacão Fica lá estabelecido em Campinas E tem uma equipe lá própria Para mostrar para nós aí Cada semana novos lançamentos O que é que eles fazem? Imagina que isso aqui seja uma peça nova, tá? Imagina que isso aqui seja uma peça nova Então eles fazem uma fotografia Apresenta isso Num programa de computador E mostra para nós todas as semanas Ou seja São as revistas de lançamentos E é isso, senhor Lias Deixa eu dizer uma coisa Para você, uma coisa Até eu, muitas vezes Tenho uma certa dificuldade De entender Qual é a funcionalidade Ou a finalidade daquele lançamento Não é verdade? Correto Então Tratando o seu passado Com o seu presente E o seu futuro Senhor Lias Nós teremos muita coisa por aí Muita coisa por aí A eletrônica tomou conta dos veículos O que o senhor acha disso? É uma coisa que veio Como se diz Para melhorar a nossa vida Vendo do país O desenvolvimento E eu espero que Essa juventude que está aí Que seja Bons sucessores, né? Muito bem Que compram com as suas obrigações Como nós cumprimos com a nossa Desde os nossos conhecimentos E dos nossos limites Muito bem Está vendo aí, gente? Então E aí eu pergunto Para o senhor uma coisa Finalizando aqui O nosso bate-papo Qual seria então O seu aconselhamento Para quem Pretende aí Prosseguir na vida Como representante comercial Ou talvez comerciantes Que desejam abrir as portas Para o futuro O senhor tem algum conselho Para esse tipo de pessoas? Para essa galera Que está vindo aí? O senhor Hoje há muita orientação Nesse sentido, né? Porque nós temos aí Com o informático E o cidadão é o seguinte Hoje nós temos Uma grande escola aí Chama-se Sebrae Sebrae, muito bem Eu estou aí pronto Para isso É uma boa coisa É uma boa coisa que o governo Fez para nós todos Para melhorar o desenvolvimento Do nosso país Correto Basta que nós temos Temos o prazer E queremos trabalhar Para Ou esse país Para andar Muito bem Está vendo aí, gente? Então, ou o país Para andar Então, você que é jovem Você que é novo Você que pretende Começar uma carreira De comerciante Representante comercial Siga aqui os exemplos Do nosso amigo Elias Ezequiel de Almeida Sr. Elias, muito obrigado Pela sua atenção Pelo seu conhecimento Pela sua história Pelo nosso relacionamento Pela nossa amizade Está certo? É o que eu me disse para vocês Eu não tenho o Sr. Elias Como um cliente Eu tenho o Sr. Elias Como um amigo Eu fico Muito obrigado, Sr. Elias Muito grato, Sr. Elias Por fazer essa entrevista Mas Tudo isso aí É uma gentileza Deu o Sr. Uma bondade Para com a gente Com essa Nossa visada Só tem que retribuir Essa sua gentileza Muito obrigado Receba aqui Meu cumprimento Meu forte abraço Bom dia, bom trabalho Nós agradecemos, Sr. Elias Um abraço, então Valeu? Gente Obrigado aí Pela sua atenção Tá bom? Por essa oportunidade Que está Tendo aqui, né? Uma das entrevistas Dos nossos clientes Sr. Elias Ezequiel de Almeida Gente, obrigado Então pela sua atenção Até o nosso próximo encontro Obrigado, Sr. Elias